Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como habilitar ou desabilitar a função HDCP no seu PlayStation 5. Essa configuração é necessária para utilizar aplicativos de vídeos como HBO, Prime Video, Disney e Netflix. Essa configuração também é necessária para utilizar placas de vídeo captura no console. Mas antes de começar o passo a passo desse tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo nós vamos acessar as configurações do console. Em configurações nós vamos até a opção sistema. Em sistema vamos selecionar a opção HDMI. E aqui vamos até a opção habilitar HDCP. Para habilitar ou desabilitar o HDCP, bem simples, basta você selecionar e confirmar essa guia. Para utilizar placas de vídeo captura no PlayStation 5 é necessário desabilitar o HDCP. Já para utilizar aplicativos de vídeos como YouTube, Prime Video, Disney e HBO é necessário você habilitar essa função. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo pessoal. Tchau!